Oração a Santa Joana d'Arc, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Joana d'Arc, vós que cumprindo a vontade de Deus, manifestada por vozes de anjos, de espada em punho, vos lançastes à luta por Deus e pela pátria. Ajudai-me a perceber no meu íntimo as inspirações de Deus com o auxílio da vossa espada. Fazei recuar meus inimigos que atentam contra a minha fé e a minha pátria. Santa Joana d'Arc, ajudai-me a vencer as dificuldades no lar, no emprego, nos estudos e na vida diária, que nem opressões, nem ameaças, nem processos e nem mesmo a fogueira me obrigue a recuar, quando estou com razão e a verdade. Concedei-me, ó Pai, a coragem e o espírito de sacrifício de vossa serva, Joana d'Arc, a fim de que pelo seu exemplo e fidelidade seja eu também um soldado da causa do Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Joana d'Arc, rogai por nós.